Na porta de uma mulher alagrada daquele jeitão Badeira amarela, camisa no ar, cigarro na orelha e com a mão Na hora de ver, esse cidadão Quem nunca perdeu um amor e chorou Quem atira o primeiro trão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de meu amor Tá amando o outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração Quem me alta e diz que ama, depois te esquece Tá pendurada na boca de meu amor Tá amando o outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração Quem me alta e diz que ama, depois te esquece Na bota de uma mulher alagrada daquele jeitão Badeira amarela, camisa no ar, cigarro na orelha e copo no meu amor Quem me alta e diz que ama, depois te esquece Tá amando o outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração Quem me alta e diz que ama, depois te esquece Tá pendurada na boca de meu amor Tá amando o outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração Quem me alta e diz que ama, depois te esquece Tá amando o outro corpo do jeito que a gente fez